Oi, pessoal! Hoje é 1º de maio e o Sestor apresenta a obra brasileira Eles Não Usam Black Tea, em homenagem a você, trabalhador. O filme resgata o drama e a luta dos trabalhadores brasileiros para o centro da sua narrativa e nos alerta que o verdadeiro inimigo é quem nos oprime. Meu nome é Ana Lua e começa mais um Sestor. Um clássico a ser lembrado, Eles Não Usam Black Tea, é uma peça de teatro de Gianfrancisco Guarnieri apresentada pela primeira vez no Teatro de Arena de São Paulo, em 1958. Na época, o sucesso de bilheteria tirou o Teatro de Arena do risco de falência. Em 1981, o diretor Leon Rijman adaptou a peça para o cinema. A temática principal são as greves nas fábricas e a mobilização dos operários contra a exploração de seus patrões, além de destacar a confusa reorganização social pré-democrática brasileira, quase nada diferente da nossa triste realidade atual. O filme trabalha com diversos contrastes. Por exemplo, em algumas cenas, mostra São Paulo sendo vendida como a capital de desenvolvimento versus a dura realidade do trabalhador responsável por esse desenvolvimento. Os conflitos de ideias também são trabalhados nos próprios personagens. O confronto do filme é para mostrar que o inimigo não está entre o trabalhador consciente de seus direitos ou fura-greve, e sim que o inimigo é quem está contra os direitos trabalhistas. O drama se configura em uma aventura político-idealista comum em estéticas de denúncia, como o cinema novo e o neorrealismo. Vale lembrar que grandes nomes do cinema brasileiro participam do filme, como o próprio Guarnieri, vivendo o papel de Otávio, o militante sindicalista, Fernanda Montenegro, no papel de Romana, esposa de Otávio e mãe de Tião, interpretado pelo ator Carlos Alberto Riccelli. A obra é dona de três troféus do Festival de Veneza, incluindo o de Melhor Filme. Eles não usam black tea, é do século passado. Mas os temas abordados nos proporcionam reflexões de como as transformações sociais e políticas afetam a realidade do trabalhador brasileiro. Tião e a namorada Maria objetificam a incerteza e a esperança para as lutas sociais. Precisamos falar de assuntos decisivos, como luta social e a solidariedade entre os trabalhadores. E é isso. O Sextou fica por aqui. Lembre-se, tome as medidas necessárias se precisar sair de casa. Em alguns estados, o uso da máscara já é obrigatório. Lave sempre bem as mãos. Aproveite, deixe nos comentários sugestão de cinematografia para a semana que vem. Tchau! Tchau!